olá pra todo mundo assiste esse vídeo e hoje vamos jogar aqui um jogo cast of fulmo either pelo menos é assim que eu acho que se chama é daqui que é mais uma hack de mario world mais uma hack de mario world é, faz 10 anos que eu não acabo o vídeo para esse demônios desse canal já começamos o jogo aqui vou entrar nesse cano preto esse cano vou pegar o pomelo é a história aí que o mario entrou num cano preto e é isso aí fazer só um cano preto no meio do nada e ele decidiu entrar que o mario adora entrar nos canos bom, começando aqui a casa do Toad esse Toad aqui é retardo na verdade não ele é não sabia mas ele é puro ele não fez nada para nos ajudar a gente só pode ver se o gomelo come se a gente não tiver com nenhum poder eu não quero entrar de novo nessa desgraça não onde que tá aí e vou começar aqui na primeira fase é 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 já tava jogando esse jogo antes o ele não não começa muito difícil mas depois não consigo jogar mais denocida fica impossível é 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 e Conseguimos o número da sorte, 24. 24 é um número muito bom, o melhor número de todos. Segunda fase é a ponte do culpa. Acho que essa fase aqui já é meio tapetada, ou não, acho que essa fase ainda é fácil. Esses blocos em cima, pelo menos tem a marca onde eles estão, porque eles não são tão invisíveis assim. E aqui tem que tomar cuidado para não morrer. Esse jogo aqui é bem legal, estou pensando em zerar ele também. Como não tem nenhum jogo para jogar agora, talvez eu jogue esse Dead Man, o canal. Só tem Minecraft para jogar agora. Tem um jogo de... de emulador para jogar. Faz tempo que já não faça um vídeo de emulador. Principalmente é hack assim. Não faz tempo que sempre faça um jogo de emulador mesmo, de verdade. Faz tempo que já não faça um vídeo de emulador. Eu gosto até escrota pra caramba. Dessa vez não conseguimos 24, conseguimos 29. Tem uma moeda do sol ali dos lados, só que aquele lado eu consegui pegar. A terceira fase do jogo. Já estou tocando a música do Mario RPG. Acho que essa fase aqui já é um pouco difícil. Não é difícil, mas é chato de passar. Porque eu demorei para passar aqui, por causa da saída secreta. Eu estou procurando por 10 anos. Estou bem na cara. Estou vendo que eu sou ruim para caramba. Acho que essa vez eu vou passar um pouco na saída. Espero não morrer aqui. O que provavelmente vai acontecer. É só achar onde está o lugar da saída. Está aqui. Vou ter que voltar aqui daqui a pouco. Para abrir a passagem secreta. Depois eu vou pelo caminho normal. Sabia que eu nem preciso da passagem secreta. Acho que eu vou pelo caminho normal. A passagem secreta ela só vai direto para o castelo. E não é muito útil isso. Deixa eu ver que eu vou mostrar as fases. Caraca, como eu vou ver. 23, não foi 24. Droga. Tinha que ser 24. Essa fase aqui é difícil já. Essa fase é... Essa fase aqui já é difícil. Tem umas músicas remixadas aqui. Só que essa daqui não é remix. Não quis antes pegar o original. Tem que fazer a rada aqui. E aí, já perdi a vida aqui. Como? Como? Dessa rada aqui. Como você perde a vida. Você não vai direto com uma pequena. Ai caraca. Tem uma xícara aqui. Ah, morri. Não era para mim ter pelo que ele pula. Ah, imagina aquele negócio ali. Eita. Não dá para pausar o jogo. Vou pegar o vídeo em reserva. Aqui é o select. Vou apertar o select até o que está aqui. Ah, não consigo dar esse spool. Sou muito menino esse spool. Eita. É esse por baixo. Hum? Caraca. É, dizem que várias plantas nasceram aqui, com vários anos atrás, e eu tenho que pegar aquele pula-pula, esqueci, porque não era, não servia pra alguma coisa assim. Essa é a música que eu peguei do lado do Kikung, como é que eu vou passar correndo aqui? Não vai, caralho, esse pula daqui já é um pouco complicado, e daqui já fica um mais complicado, o castelo é meio chato, eiii, caramba, eu fiz burrice, vou colocar o caçador ali de burro, subindo turma, dá pra ouvir o barulho do teclado, porque eu não tenho headset, se não, eu quero ir um pouco mais lentil, se não, eu quero ir um pouco mais lentil, o teclado é barulhinho pra caramba, ai, 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 esse cano aqui serve pra resetar a fada, se você quiser, se você precisar, você pode resetar a fada, ai, ai, eu consegui 23, não foi 24, tá difícil de tirar 24, se eu tivesse 24, eu já tava pra fazer bônus, eu já comeci numa fase aqui, essa fase aí começa aqui, E eu morri, a tartaruga se jogou em cima de mim aqui Caraca, eu pulei, bati a cabeça no cano e caí de volta na chanta e aquela que me pegou Isso aconteceu em apenas um segundo Foi o resumo de um segundo Olha disso, um segundo é resumo disso As mulheres são dominadas pelos culpa e os estrangeiros não são bem-vindos Beleza Quando se trata de Mario, ele já faz parte da família A unha da família já Tem problema agora Mario já não matou tanta gente aqui que já vira da família Caraca, minha voz, tá um lixo Nem eu tô no fundo direito, minha voz A gente abre a passagem lá Ai, caraca, que risboi isso Caraca Ai, valeu, casca Deixa eu pegar aqui Tem alguma coisa aqui Vamos ver o que tem aqui É, aqui tem esse... É, quando ele quer eu me arriscar a morrer aqui, então... Sua ruim pra caramba nesse jogo, então... Melhor do que deitar Ah, 22 Chega nem perto de 24 Muito longe Tô fazendo Nossa, eu errei tudo já Eu uso aqui só pelas vidas E o link pra você baixar esse jogo aqui vai ter na descrição Ih, essa fase aqui é chata pra caramba Esse mago escroto aqui Ah, já morri pra esse bicho Esse maluco escroto também é mais difícil Desfiando o golpe dele Ai, caraca Sai Nossa O bicho é ninja Ah, que que a tataruga ia morrer Minha intenção nem era pegar aquela... Aquela moeda Esse bruxo aqui tá em todo o castelo desse jogo Esse aqui é um problema Hum, vou conseguir me livrar dele Se não sobrar só uma vida eu vou ter que começar a usar save state Porque eu não quero morrer logo aqui Porque eu demorei pra passar dessa fase de grego Aí, já morri pra esse bicho Caramba Caramba de chato Já aparece todo canto da tela Não consigo matar ele Agora aparece atrás de mim já Não Nossa Quase me matei aqui Ah não Nossa Nossa Corre O bicho apareceu bem ali na frente Porque ele aparece em todo canto da tela Não tem como desviar dele Próxima vez que eu morrer hoje eu vou ter que contar pra você Você diz que eu não quero ver o jogo Da game over aqui no começo do jogo Queria cobrir um melo na igreja de diferença Achei bem ficar Porque eu não sei tudo da hora Ai caraca, não era pra dar carpada Aff, ele apareceu bem em mim Claro, esse bicho é muito scroll Tem que dar um esteitinho Tem que dar um esteitinho aqui Não sei o esteitinho Tem que eu morrer já era É Tem que Ser mais com o pelo já Vou ter que acabar cortando o vídeo Nessa parte aqui Pelo amor de Deus Então passar essa fase aqui Vai ser difícil Vai 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 Nossa, sai daqui seu magro escroto Nossa, pulei junto com o fogo Eita Vai Nossa, matei Bem feio Você morreu, cara Ai caraca Aqui é um salto É perigoso Nossa, ele apareceu bem onde eu ia pular ali É burro Boa ele ser burro, né Não aceita menos trabalho pra mim Eita Nossa, não morre com fogo, bicho É É um bichão Não Ele me acertou bem quando eu ia entrar Ai caramba, esse chafão aqui Nossa, não consigo matar esse chafão aqui Ai Não, vou morrer, vou morrer Eu vou ter que dar o serviço Tem que ter Que esse chafão aqui Meu bicho Não sei como é Ah, tem que esperar aí Ai caramba, matei Eu sei que outro tem que O outro tem que dar nele pra ele morrer Caraca, o bicho não mora E morre Eita Acho que o bicho não morreu Morre Morre Não, não morreu ainda Caraca, morre logo Não morre Os caras vão... Eu tô vendo aqui, acho que é perigoso demais Morreu Eu tive que apelar pro save state também Mas tudo bem Só pra finalizar vou... Não, deixa assim mesmo, senão vai ficar muito comprido Então... É isso aí Esse foi o vídeo aí E eu só tô com uma vida agora É Mas até mais Fui